Estamos dando início aí às novenas em preparação para a festa, que é o dia de Nossa Senhora da Conceição, Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, né? Aqui em Perdizes, se Deus quiser, a partir de hoje, então, todos os dias, às 19 horas, a Santa Missa, a novena de Nossa Senhora da Conceição, pedindo muitas graças e bênçãos também, agradecendo tantas graças e bênçãos em nossas vidas, concedidas por intermédio de Nossa Senhora da Conceição, a Mãe de Jesus, nossa Mãezinha também, né? No dia 8, o dia da festa mesmo, a celebração da Missa será às 18 horas. Esses dias todos, às 19 horas, na Igreja Matriz, que é a Igreja Mãe, né? Conto com a sua presença, com a sua participação, com a sua colaboração nessa festa, com as suas orações, a presença, como diz o ditado, não tem como eu servir um exército sem ir, sem comparecer no quartel, né? Assim, precisamos comparecer na Igreja, que é uma dádiva de Deus pra nós, onde nós alimentamos da Palavra de Deus, alimentamos a nossa fé, a nossa vida espiritual, né? E alimentamos do pão do céu, a Eucaristia, né? Fonte, ápice da vida cristã. Vamos, nesse quartel, entre aspas, nos alimentar, nos apresentarmos diante de Deus, para louvá-lo, agradecer, agradecê-lo e também pedir tantas graças necessárias, urgentes para a nossa vida, para a nossa caminhada terrestre, ok? Aguardo vocês em todas as celebrações, se Deus quiser, que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.